Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, eu me chamo Pedro e estou gravando esse vídeo aqui para passar para vocês toda a minha experiência com o Gold Card TV, estou utilizando ele por 3 meses e eu sei que surgem bastante dúvidas aí sobre a funcionalidade, se ele trava, se ele não trava, se ele tem mesmo mais de 3 mil canais de trabertos fechados e gringos, se ele é o único pagamento ali e não tem mais, então presta muita atenção, tá? Inclusive no alerta que eu preciso te passar logo no começo desse vídeo que vai prevenir de você acabar perdendo seu dinheiro em vão, tá? Eu estou vendo aí que tem algumas pessoas perdendo dinheiro ao tentar comprar o Gold Card TV, então assim que eles compram eles não recebem nada de acesso no e-mail para baixar o aplicativo, nem nada disso, tá? Então toma muito cuidado com isso, porque tem algumas pessoas que sabem que vendem bastante e eles acabam fazendo essa sacanagem, tá? O acesso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também fixado no primeiro comentário que é o mesmo que eu comprei ali, é o mesmo site, é claro que eu fui verificar, né? Porque já fazem 3 meses e continua funcionando ali o mesmo site oficial, tá? Eu tinha gravado um vídeo pessoal anterior mostrando como que funcionava por dentro, passa por passa, direitinho, tinha muita gente já interagindo e o YouTube derrubou por alguma maneira, por algum motivo ali de política, eu não sei porque que ele derrubou, então eu estou fazendo esse vídeo aqui para não deixar vocês aí a ver navios, tá? Então assim pessoal, ele tem realmente mais de 3 mil canais de trabertos fechados e gringos, eu particularmente não gosto de assistir nada gringo, nem nada, porque eu não falo em idioma, mas para quem gosta de treinar, para quem gosta de assistir, vale bastante a pena porque tem bastante canais, tem bastante canais de esporte, eu gosto muito de assistir futebol, UFC, basquete, gosto bastante, então tem bastante variedade, tem filme, tem novela, tanto para criança, desenho, tem novela para mulherada e tem também esses canais de esporte, então eu achei bastante variável ali o que tem lá dentro dessa lista, tá? Então assim pessoal, sobre filmes, 40 mil filmes entre séries e filmes é muita coisa mesmo, tá? Acho que nem se a gente fosse um gato, se tivesse 7 vidas, a gente conseguiria assistir tudo, mas é bom a gente ter ali, porque se a gente lembrar daquele filme mais antigo, a gente consegue ali assistir e também os filmes mais atuais que são atualizados semanalmente ali, então tem filme de cinema e até com uma imagem bacana, que me surpreendeu bastante o áudio e a qualidade de imagem ali desse aplicativo, tá? E assim que você compra ali, pessoal, você baixa o aplicativo, só para passar por essa parte também que eu esqueci, que assim que você compra, você baixa o aplicativo, você consegue utilizar tanto no celular, quanto na sua TV, na sua Smart TV, quanto no seu tablet, aonde você tiver acesso ali, você consegue utilizar, porque ele é um aplicativo onde você coloca seu login, sua senha e vai ter acesso ali, tá? Você vai pagar uma única vez, tá? Você vai, compra, paga uma única vez, não precisa ficar pagando mês a mês, então você consegue ali ter esse custo-benefício, porque vamos dizer, a médio e longo prazo, a gente vai ter muito mais retorno, porque em vez de você ficar pagando 50, 60, 40 reais aí mensalmente, você consegue pagar uma única vez e não precisa mais, tá? Então é isso, pessoal, é um vídeo muito simples, não trava também, tá? Faça chuva, faça sol, faça vento, não trava, tinha muito problema com isso, travava bastante, e é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui, porque eu acho, eu creio que essas sejam as principais dúvidas que alguém possa ter antes de comprar o Gold Card TV, tá? Só evitamente ficar em sites falsificados, lembrando que o acesso está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, espero de verdade ter te ajudado, beleza? Beleza?